E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um jutsu bacana postado aí por Daniel Zero Que é o Amaterasu Illusion, ilusão Amaterasu Então a instalação vocês fazem aí corretamente, adicione todos os arquivos que vêm, não deixe falta nenhum E para começar você vai precisar ter a espada katana em mãos Então vamos selecionar aqui a espada katana Eu recomendo quem usa aí os animes aí, gosta do anime de Naruto Qualquer coisa eu tenho o pack de armas do Naruto lá, várias armas, um pack que eu já postei aí Então quem quiser só baixar, porque já vai vir até com essa espada aqui, Itachi Espada aqui, então vamos lá Vocês segurem a tecla Y para mirar lá o ícone vermelho em cima da cabeça das pessoas Escolher a vítima E depois aperte a tecla U Então vamos lá Olha só que bacana Amaterasu Illusion De Daniel Zero É, continue sempre com a espada em mãos, entendeu Vocês selecionam outra pessoa Né, vamos escolher aqui a Sakura Olha só, pegou três aqui Muito bacana os Jujutsu aí Quem quiser só baixar aí No blog aí, tá Qualquer coisa tem um tutorial aí no blog, no comecinho Então Aqui ó Mais um aqui ó Vamos pegar bem de longe pra ver ó Lá na frente Muito show Beleza então galera Então Fui Tchau 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 Obrigado.